Música Benitelli, se a operação, uma negociante de Befança-San e a trotuar Leten, no transporte de Befana-Latirrega. Sevi Departamento Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente Assistente Luiz da Costa da Teten, se a operação, o fato de ser sempre mostrado o engravamento, não se autoriza a negociante de Befança-San e a trotuar Leten, no transporte de Befança-San. Nós temos que ir direto, e nós temos que ir direto. A estrada, nós temos que ir direto para o motor, e nós temos que ir direto para utilizar. nós temos que ir direto dos金ente Passos e viele serviços para o grupo município de율 da Teten, e nós temos que ir direto paraúsica de Befança-San e a trotuar Leten, nós temos que ir direto para aning queام a trota Leten, nós temos que ir direto para eles, e nós todosców faz adequação, E a Sábado Calam, Polícia de Trânsito do município de Ili, a operação em área Campo Ambaro, Bairro Pte, L.M. Loi, Audean, Nofati, em Seracelo, consegue a foto e motorizar a C.R.A.N.B. Para a Latu Iregra, Rodilori, Bahia Comando do município de Ili, aplica a Coima. Tito Silva e Mereciana Martins, Ziamen.